Uma denúncia anônima levou as equipes da RPA da Polícia Militar a apreender uma grande quantidade de produtos contrabandeados do Paraguai. A carga estava sendo transportada em dois veículos e os valores não foram contabilizados, pois nem mesmo os contrabandistas souberam afirmar quanto valia a carga. Uma caminhonete utilizada como batedora do carregamento também foi apreendida. A pessoa que fez a denúncia revelou aos policiais que no centro da cidade estariam dois veículos Fiat carregados de contrabando. Um patrulhamento em busca desses veículos foi iniciado, até que nas proximidades de um restaurante que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, eles foram localizados. Os policiais seguiram os veículos até a rodovia PR-323, quando se dirigiam para o município de Maringá, onde era o destino da carga. Logo na sequência, eles foram abordados pelas viaturas. Não houve resistência e os carros foram levados até o 25º Batalhão da Polícia Militar de Umarama, onde a carga foi averiguada. Eram dezenas de caixas contendo pendrives, HDs externos, além de cosméticos, receptores de TV digital, perfumes e equipamentos de som. Ayrton Rosa, de 41 anos, morador do Jardim Topaz em Umarama, foi preso quando conduzia o Fiat Palio e Candy. O outro detido, Manuel Mariano Cordeiro, é morador em Guaíra e conduzia o outro Fiat Palio. Na caminhonete, estava Antônio Marcos, acompanhado de seu sobrinho, um adolescente de 15 anos. Marcos negou a acusação de estar seguindo como batedor, mas em sua caminhonete foi encontrado um radiotransmissor HT, que geralmente é utilizado para rastrear as frequências de comunicação da polícia. Ele disse ser morador de Umarama e teria dado uma carona a um homem chamado Jaime, que fugiu do local durante a abordagem. O carregamento, os veículos e os detidos foram conduzidos pelos policiais militares até a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.